Morre, morre, coração! Você quer terminar o Fluminense, né? Eu quero. É, isso já tá claro, já. Todo mundo sabe. Mas antes de terminar, eu quero ganhar Libertadores com o Fluminense. É o que falta. Campeão brasileiro, campeão carioca, campeão na Copa do Brasil. E você acha que o Fluminense tem condição de ganhar Libertadores esse ano? E aí o Fluminense tem que fazer três para levar o jogo para os pênaltis. E isso parece impossível, mas é a maior festa do Maracanã, o estádio cheio. E esse cara pega a bola, bota embaixo do braço, mete três gols na porra da LDU, vira o jogo e leva o Fluminense adiante. Quando chega nos pênaltis, você bate, faz. É, aquele... O Baldassi, que é um dos piores árbitros que eu já vi na minha vida, já eliminou cinco, seis times brasileiros. Foi o último jogo dele, né? Não era pra ser, quem sabe esse ano. E é verdade, você pode encerrar no Fluminense e... Aí eu vou lá no Cristo e boto a camisa dele. Você quer terminar no Fluminense? É, isso já tá claro, já. Todo mundo sabe. A gente bateu na trave em 2008, quem sabe em 2022. E essa conversa já existe? Já existiu? Já existiu e... Vamos ver o que acontece agora. E aí, torcedor, você acha que tem vaga pro Thiago Neves no Fluminense ainda nesta temporada? Ou o tempo dele já passou? E a fala do Mário Bittencourt? Será que ele falou aquilo só pra não atrapalhar nas negociações? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal pra continuar recebendo informação. Sem enrolação, deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E aí, tchau. 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 E aí, tchau.